Só em Deus o repouso encontrei, só em Deus achei abrigo. Ele é rocha firme amor, Ele é meu grande amigo. Ele é Jesus, meu Salvador, Jesus, meu Rei. E Senhor, eu sei, Ele é Jesus, meu Salvador, Jesus, meu Rei e Senhor. Só em Deus fortaleza encontrei, pra vencer o inimigo. Só em Deus a vitória alcancei, Ele sempre está comigo. Ele é Jesus, meu Salvador, Jesus, meu Rei, meu Senhor, eu sei. Ele é Jesus, meu Salvador, Jesus, meu Rei, meu Senhor. Ele é Jesus, meu Salvador, Jesus, meu Senhor, eu sei. Eu sei, Ele é Jesus, meu Salvador, Jesus, meu Rei e Senhor. Só em Deus o repouso encontrei, só em Deus achei abrigo. Ele é Senhor, meu Senhor, Ele é o Senhor.